Bom dia, pessoal. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Katia Scheiner. No meu canal eu trago ótimos conteúdos sobre as séries turcas e atores turcos do momento. Então vamos falar de Demetios Demir. Detalhe no contrato de acordo do Disney Plus de Demetios Demir. O seu nome virou sucesso nos últimos anos. Quando chegou nas telas com as séries de TV Dogdugum é Vecaderinde Your Home e Your Destiny. Ela, que estamos acostumados a ver em comédias românticas, e que tem uma atuação de sucesso em uma série dramática. A atriz, que esteve de férias nessa temporada, também não saiu da pauta com o filme Táticas do Amor, que foi filmado na Netflix. O filme de comédia romântica estrelado por Sucru Osildes chegou ao topo do ranking mundial da Netflix não só na Turquia. Após o sucesso, foi revelado que o segundo filme seria rodado. No entanto, Demetios Demir assinou um acordo com a Disney Plus, a plataforma digital que entrou no mercado turco e já começaram as filmagens da série que começará a ser transmitido em junho. De acordo com os rumores nos bastidores, da plataforma do Disney Plus dizem que há regras que atores que assinaram um acordo, como Demetios Demir, não devem atuar com outros produtores que não sejam os produtores da plataforma, e não façam negócios em outros canais. Demetios Demir, que atualmente está estrelando com Bugra Guusso e Rafsanur Sankakituta na série do Niaila Benin Aranda, Between the World and Me, da Disney, atuará no segundo filme Táticas do Amor, que será filmado na Netflix, sendo um detalhe notável. Esse desenvolvimento foi uma surpresa, depois que os detalhes dos acordos da Disney foram ouvidos. Era uma questão de curiosidade como o Disney permitiu que Demet atuasse no filme da Netflix. De acordo com rumores dos bastidores, Demet, que aparecerá novamente na frente das câmeras com filme Táticas do Amor da Plataforma na Netflix, recebeu permissão de seus novos parceiros para atuar na segunda versão do filme, já que é seu antigo projeto. Em outras palavras, o Disney Plus permitiu que Demet gravasse filmes para a Netflix, a plataforma digital que é sua concorrente mais próxima. Os termos e detalhes deste contrato não foram ditos exatamente. No entanto, foi discutido que o Disney Plus oferecia orçamentos muito altos para atrair nomes famosos. Desta forma, também foi dito que foram feitos acordos com 15 nomes famosos. Demet e Osdemir eram desses nomes. A filmagem do filme Táticas do Amor 2, no início deste verão foi um desenvolvimento muito bom para quem gostou do primeiro filme. Demet e Osdemir, que será falado com o filme Táticas do Amor 2, junto com a série de TV do Nyayla Benin Aranda. Ao participar das produções de duas plataformas separadas, o Disney Plus deu um passo primordial antes de começar a transmitir. É uma questão de interesse se a resposta positiva a esse pedido de permissão, que veio depois que Demet e Osdemir assinou um acordo com o Disney Plus. É um grande gesto da gigante de conteúdo, dos Estados Unidos da América, que mostrará tamanha flexibilidade para os atores. Com Osdemir, também foi revelado que alguma flexibilidade pode ser fornecida para outros atores. Um privilégio pode ter sido fornecido, pois é a continuação do projeto de Demet e Osdemir antes dela ter assinado com o Disney Plus. Bom gente, essa é a segunda notícia que está nas redes nesta semana. Mas vamos continuar aguardando. Para ver até que ponto tem vericidade a notícia. Afinal qualquer trabalho dela, é bem-vindo para nós que somos fãs. E estarei aqui para compartilhar conteúdo com vocês. E bom gente, obrigada por assistir. Aperte o botão, inscreva-se e ative o sininho para receber as suas notificações para novos vídeos. E deixe o like para que outras pessoas possam assistir e me ajuda muito. Para que eu possa mantê-los informados. Bom dia, e bom fim de semana. E se que volverás.